E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui com o nosso querido Supermarket Simulator Galera, nunca joguei o jogo, mas já ouvi muito, 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 muito sobre esse jogo Rapaz, não é possível, todo mundo tá jogando esse jogo, do nada Se eu tô fazendo live, os caras tão jogando o jogo Ei chavão, e aí, o Supermarket? Aí eu falo, caraca meu irmão, se eu tô aqui em casa, tem gente jogando Se eu tô indo no supermercado, tem gente jogando o jogo do supermercado, não no supermercado Aí eu pergunto, que que é isso cara? Como é que esse jogo tá tão assim? Caraca rapaziada, o joguinho humano, bonitinho hein? Bem-vindo ao Supermarket Simulator Você começará com uma pequena loja e crescerá até se tornar um supermercado incrível É isso aí rapaziada, tanto supermercado quanto... Quem vos fala também é incrível né? Comece comprando produtos para vender e coloque-os nas prateleiras Não pode deixar o chavão aqui, é rapaz, doi palito Não esqueça de definir os preços com lucro, para evitar a falência Pode ficar tranquilo, que lucrinho aqui é nóis Se o produto tá a 5, eu vou vender a 50 menino E cá estamos mano, com o nosso Supermarket Simulator Mano, meu supermercadinho Tá, temos aqui as nossas prateleiras Temos aqui essa parada e essa parada aqui Tá, mercado, gestão e banco Vamos no nosso mercado, a gente tá com 50 pila Né, e aqui o que que a gente pode fazer? Isso aqui custa quanto? Adicionar o carrinho? Adicionei? Caraca, já deu 70 pau? Como é que tira do carrinho? Tirei Rapaz, menino, vamos ter que comprar algumas coisas baratas aqui Ó, vou comprar isso daqui que é 6 reais Esse daqui é 13, 7, 11 e 18 passou né? Deixa quieto rapaziada, deixa o de 18 fora Que deu 46 reais, menino do céu Tá bom, vamos comprar essa parada aqui então mano E aí, a gente compra A gente não consegue comprar porque tem frete Ah, não acredito nisso não Nananana Então vai então menino, me dá esse negócio Sobrou 6 reais, cara, não consegui comprar Nossa senhora Mas vamos comprar isso aqui mesmo Entrega pra mim aí, rapaz Os caras cobram até o frete Eu tenho gestão aqui Minhas licenças de produto Despesas Expansões, contratação, armazém Tá, é muita coisa pra observar Num negócio só, vamos chegar aqui Que já chegou as minhas encomendas Tá, então eu venho aqui Soltar, jogar Eu abro essa parada aqui E aqui eu vou colocar aqui rapaziada Ó, vamos colocar aqui bonitinho Nosso pãozinho Aí, tá, beleza Vamos jogar fora Jogar, é, isso aí mesmo Vamos pegar aqui a nossa farinha Tal Nem sei se é farinha rapaziada Mas é isso aí Vamos pegar o que tá vindo aqui né Já que a gente comprou Vamos colocar aqui nessa paradinha aqui Opa Aqui, tudo aqui em cima Porque o que? É organizadinho né galera Joga no lixinho Pega a caixinha E como é que eu abro a minha loja Ela tá fechada né galerinha Tá fechada Tá, beleza Então aqui a gente joga também no lixo Agora a gente tem que colocar o preço Rapaziada ó Então vai A galera tá vendendo a 4 reais Eu vou vender mano A 7 reais e 80 centavos Meu Deus 780 não cara 780 Pelo amor de Deus né Beleza 780 No outro A galera tá vendendo a 3 Eu vou vender a 6 e 12 Mano Que aí Meu Deus 612 não 6 e 12 Porque aí eu consigo Ter uma margem de lucro boa Só não sei se os meus clientes vão comprar né mano 4 e 80 Aqui eu vou vender por 7,83 3 reais de lucro né rapaziada Aqui Mano não tem como Aqui é empreendedor na veia Empreendedorismo na veia Aqui eu vou colocar 6 e 71 Tá Vou sair ganhando aí 3 conto aí De negocinho mano Eu acho que é isso né Então aqui a gente vem e abre a nossa loja Open Aqui eu tô no meu carrinho E vou ficar esperto Eu acho que os preços estão bons né galera E conforme a gente for ganhando dinheirinho Açúcar em pó Isso tá muito caro Ô louco menina Vou baixar aqui então por você Tá Vou deixar 7 Mas não tá muito caro não Tá baratinho Aí ó Ela pegou Pegou Você pegou né Eu baixei o preço Beleza O que eu tenho que fazer aqui mesmo Me dá o dinheirinho aqui A notinha Quanto que ela me deu rapaziada Nem sei Tá Então ela me deu 10 Eu tenho que devolver 3 rapaziada 1, 2, 3 Beleza E aqui a gente aperta aqui Ah beleza Deu certo Beleza galerinha Suave Como é que eu saio Ai já saio daqui Macarrão tá muito caro Não tá caro cara Meu Deus galera Vocês tão achando que tá caro Pelo amor de Deus mano Não tá caro Eu vou vender Mano Eu vou ter que colocar mais barato isso aqui Vou ter que colocar 5,50 Não tem sentido Não tá tão caro assim cara Que isso Pãozinho aqui Meu Deus rapaziada Eu vou falir meu supermercado mano Mal começou meu supermercado E eu vou falir ele galera Antes mesmo de começar velho Eu tô com medo já Com medo Cadê meus clientes Pelo amor de Deus Entra aqui moça Entra Rapaz Entra aqui Menina Alguém entra aqui na minha loja Pelo amor de Deus Tadinho na minha loja Ah tem um cara aqui Opa cara Tudo bom Eu nem vi você aí cara Você pegou uma suquinha Vamos lá Aham Beleza Me dá o seu cartãozinho Tal Quanto que é mesmo Já até esqueci É 7 né rapaziada 7zinha aqui ó Uf Já era Obrigado Volte sempre Pão de forma Tá caro rapaz Não tá caro menino Pelo amor de Deus Tem que devolver pra ele de troco 15 reais Beleza Tá vamos colocar aqui Deu dinheirinho Tem que devolver pra ela 1 real rapaziada Já devolvi aqui Beleza Vou levar esse daqui Cartãozinho Você vai levar no cartão Menino Cinquinho né Beleza Tchau nenê Aqui a gente vai mudar o preço do pão Porque tá muito caro né rapaziada Mano eu vou vender por Cara eu vou vender por 5,50 5,50 Tá um preço bom Tá um preço bom Entra aí Entra aí Eta Eta hein Leva a loja inteira minha filha Pelo amor de Deus Já tô com 37 Coisa boa Ó ela pegou duas coisinhas Isso aí eu gosto hein Tá Vai passar no dinheirinho Bora então Aqui ela já deu o troquinho certinho Obrigado Volte sempre É nóis Tamo junto Vamo aqui ver se a gente já faz umas comprinhas no mercado Rapaziada ó Vou comprar aqui um cerealzinho Tem Tem grana Cerealzinho Sobrou mais quanto Sobrou mais isso daqui ó Deu 47 Mas vai ter frete Comprei já rapaziada Teve frete Mas tá bom mano É o que teve né Vamo pegar isso daqui Isso Dinheirinho pra nós Beleza Vamo ter que devolver quinzão pra ele Tchau obrigado Vamo já pegar aqui as nossas compras Mano Que é essa daqui E vamo colocar aqui na nossa Isso daqui é como se fosse um cerealzinho né rapaziada Um cerealzinho Padrãozão Tá Coloca aqui já pronto É isso rapaziada Aqui tá vindo um ou outro Mas tá indo aí mano Cartãozinho né Beleza É eu acho que o meu preço Tá bom né rapaziada Ninguém mais tá reclamando Então eu acho que tá tranquilo Os meus preços né mano Vamo ter que tacar um preço aqui Porque senão vai tá de graça né meu filho Tá preço de mercado Vou colocar então aqui 6,50 rapaziada Porque né Não é bobo Ganhar o dinheirinho né Padrão Que ela levou açuquinha Nem sei se é açúcar Mas é isso aí 3 reais aqui pra ela Valeu Opa Aí sim hein Fez a compra menino Devolvi pra ele 4,50 Calma é que eu dei um a mais Rapaziada Ei Tá querendo me trollar É rapaz Não 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 Tá eu vou ter que comprar Esse açuquinha aqui Que tá saindo bastante Rapaziada Então a gente vem aqui Gestão não Calma 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 Vamos pegar nossas coisinhas aqui Aqui a gente já reabastece Certo E aqui a gente já coloca mais Pra quê? Pra ter em estoque né galera Vai ter bastante mesmo Aqui a mesma coisa Aqui a gente reabastece Fiu Coloca mais aqui embaixo também Tá organizadinho Bonitinho Belezinha É isso que eu gosto Rapaziada Que a gente abre aqui mais Então vai ficar com bastante Prateleira ali De negocinho Opa Seu moço Tudo bem Vai passar no cartão Meu filho Vamos lá 5,50 O pai tá um Rapaziada Eita Mercadinho bom Fala da criança Aqui tá como Tá beleza Preço tá 5 Tá padrão né Rapaziada O açúcar em pó Está muito caro pra mim Ô louco Mano Ô louco Tá caro não Mas você levou um cereal Tá caro pro seu açúcar em pó Mas você levou um cereal é Aham Dá 3,50 pra você aqui Obrigado Vá Ô Esse aí fez a boa Menino Vamos comprar um monitor Que negócio é esse Ah não Farinha Açúcar E eu acho que é isso né galera Mais um olhinho aí Mas deixa pra depois né Porque agora Vixe Cadê a luz aqui Acender a luz Aê Ai Fala do homem Isso vai passar no cartão Vamos lá 7 reais Rapaz 7 Rapaz Não passa no cartão não Esse cereal tá vendendo mano Pode passar no cartão sim Passa Passa pra mim Passa pra mim Vai Rapaziada O cartãozinho tem taxa Então se você puder passar no Pix Da próxima vez Vocês passam E aí moça Tudo bom O que você vai levar Fala pra mim Leva uns negócio pão aí Só isso Menina do céu Dei uma nota aqui Obrigado Tá certinho o troco Rapaz Não entendo esse pessoal não Os cara dá o dinheiro certinho Fica esperando Como se esperasse o troco Deu o dinheiro certo Vai embora menino Oxi Tamo junto Agora a gente já vem aqui E executa a nossa compra Fechado Fechou o mercado Rapaziada E agora? Agora lascou mesmo E agora? Pressione enter Para finalizar o dia Então vamos lá Finalizamos o nosso primeiro dia Ixi Pô galera Desculpa mano Assim O produto Não é que o produto é caro É que eu valorizo meus produtos Entendeu? Mas eu vou dar uma repaginada Nesse negócio aí mano Aí tá bom né rapaziada Tudo bem Tudo bem Vamos começar o nosso próximo dia Você receberá contas diárias A partir de hoje Certifique-se de pagar as contas Usando o seu computador Antes da data do vencimento Ou elas serão pagas automaticamente Se puder pagar automaticamente Eu fico até grato Viu criança? É nóis Beleza Eu tenho que dar uma repaginada Nos preços Porque ainda assim Tem gente que tá achando Muito caro né Tá Eu acho que é isso daqui Era um dos problemas O açuquinha tá bom O cereal também Tá bom mano Tá geral pegando aqui Tá aberta a nossa loja E aí Será que tem alguma concorrente aqui? Hum Tô de olho hein Tô de olho Concorrente Vai vendo Vai eu dou uma bicuda Nessa concorrente Fecha tudo Deixa eu ver se tem clientinho Isso Isso Vem pra cá menino Vem Vem pra minha lojinha aqui Vem Isso Vem Isso Isso Ah moleque Mano Pão de forma Não tá caro É sacana É uma sacanagem Isso daí que eu tô Eu tô Eu tô Baixando o meu preço aqui Menino E não tá caro Preço bom Preço bom Deixa eu devolver esse troquinho Não tem troco não Menino Oxi Tá doido Vamos ver galera Se a galera for reclamando que tá caro Eu dou uma baixada no preço Ó esse aqui ó Tá de terno Isso aqui pegou as coisas mesmo Enche ó Encheu o morso Isso aí menino Obrigado Deixa eu te devolver aqui um real Se eu troco Deixa eu colocar as coisas aqui galera Que a gente tem que né Colocar mais o cerealzinho Porque tá rendendo Aqui é o açúcar né galera Então a gente Estando com duas prateleiras Já é o suficiente Tá vou deixar aqui Enquanto a gente Por que que tá trancado isso aqui Opa tudo bem Deixa eu já pegar aqui Obrigado Obrigado certinho Viu Vote sempre Aí eu gostei Manda pra cá Vou devolver um dólar pra você Obrigado E aqui Armazém Tá trancado Não tá trancado Basicamente rapaziada A gente já tá ganhando um dinheirinho Coisa boa Tô olhando aqui rapaziada Tem como a gente comprar algumas licenças Mas eu tenho que ter alguns níveis né Tem aqui também como expandir O meu negócio Tem como contratar também Novos caixas né Eu acho que pessoas pra ficar no caixa Porque eu pra ficar no caixa Menino do céu É uma negação aqui ó 27 Obrigado viu dona Valeu é nóis Tamo junto Pãozinho Nossa um pãozinho no cartão Mãe Pelo amor de Deus Então aqui agora a gente vai comprar uns produtos Né rapaziada Tamo com bastante dinheirinho Tá Bastante dinheirinho mesmo Tá E a gente aqui ó Já pegou Já ó Fiu Compramos Tranquilo Opa E aí tudo bem Vambora Passa tudo aqui pra mim Cartãozinho 16 e 50 É isso aí dona Obrigado hein E aí homem Tudo bem Vou levar uns açuquinhos aí Coisa boa Nossa Mas você veio trocar mesmo hein Você veio trocar aqui o negócio Toma aí Obrigado rapaz Eu veio trocar dinheiro Olha o tanto de caixa que fala do Ó Meu Deus do céu É o cereal tá rendendo rapaziada É cereal É cereal Cereal que nós tem de monte né galerinha Que a gente solta aqui Eu soltei uma caixa sem nada rapaziada Olha o nosso segundo dia já tá indo A gente tá com bastante Mercadoria né Como vocês podem ver Nossa tô com bastante açúcar menino É isso Duas prateleirinhas aqui já de açúcar Meu Deus Mas tá tudo bem Tá tudo bem rapaziada Que a gente tem que acender a luz Vixe Daqui a pouco a gente acende Essa luz tá Ó Coloquei um óleo ali Porque tava faltando né rapaziada E agora a gente tá com todos os produtos É Tranquilo já né Temos quase tudo eu acho Se eu não me engano Devolver set aqui pra ele Valeu Opa e aí Vamos pegar aqui Devolver nada pra ele E aí vamos levar Vamos Cinquentinha pra você É nóis Vou fechar minha loja Porque já tá de noite né galera Ninguém merece Coloquei um óleinho aqui tranquilo Tem que só colocar o preço aqui galera Só colocar o preço Então a gente finalizou mais um dia aqui Praticamente ó Tudo bonitinho Organizadinho Pelo menos pra mim né Mas cara da hora Aprendi bastante coisa aqui velho E vi que não é tão fácil assim né Então aperta o like aí Tamo junto Deixa o seu like E me siga Pra você ver Mais vídeos Sobre o mercado Simulator Aqui O meu supermercado Não é time E aí E aí E aí